Um homem chamado Cícero Brito, de 49 anos, morreu num acidente em Jaicós, no sul do Piauí. Ele tentou atravessar a avenida, a pé, a rua, a pé, aliás, uma BR, né? Quando foi colhido por um carro, acabou morrendo na estrada. Me conta aí, Danilo. Um acidente com vítima fatal foi registrado no município de Jaicós, mais precisamente no perímetro urbano, próximo a um posto de combustíveis. Segundo informações preliminares, a vítima, um homem de 49 anos, tentava atravessar a avenida a pé quando foi colhido por um carro. O homem ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, foi levado ao hospital de Jaicós, mas acabou precisando ser transferido para o hospital regional de Picos devido à gravidade dos ferimentos. Só que, infelizmente, o homem veio a falecer ainda durante a transferência. A vítima foi identificada como Cícero da Silva Brito, de 49 anos, e ele é natural do povoado Papagaio, município de Uolferrais.